Vem aí, o maior carnaval de todos os tempos. Após dois anos, o povo volta a sorrir, com o batuque, o requebrado, a beleza e todos os detalhes contados através das ondas da Lulio FM. Vai perder? Não, né? Começa no dia 20 de abril, com os desfiles das escolas de samba da série Ouro, do Carnaval Carioca. E no dia 22, damos início à transmissão dos desfiles do grupo especial do maior espetáculo da terra. Carnaval é na Lulio FM, oferecimento de Pio Copacabana, Espaço Mix Botafogo, Banco Sócio Econômico, Natura Operadora de Turismo, Ambé, CrossFit de Copacabana, Praetour e Camarote Bateria Nota 10.